Com vocês, o famoso Barnabé! Obrigado. Logo que eu cheguei, uma mocinha me parou na portaria ali, olhou bem pra mim e falou, nossa, isso é um pão. Eu falei, obrigado. Namorado. Mas daí, ela falou, sabe, eu nunca tive namorado. E meu pai falou pra mim, o primeiro rapaz que eu achasse bonito, eu podia namorar e casar. Eu falei, vamos já falar com seu pai. Peguei na mão dela e saímos 120, a pé. Mas quando eu ia chegando na esquina, eu pensei bem, eu falei, nem conheço a moça, nem sei o que ela faz, como é que eu vou casando? Eu não. Parei um pouquinho e falei, escuta, o que você faz? Ela falou, eu faço tanta coisa. Ela falou, eu sou pintora profissional e faço bordado. Ganho 3 milhão por mês. E outra, se você casar comigo, você não vai nem precisar trabalhar mais, que daí eu vou pintar e bordar pra fora. Esse dia pra trás mesmo, eu estive aqui na vizinha cidade, aqui em Curitiba. Curitiba, eu fui trabalhar num cinema. Lá o cinema, capacidade pra 5 mil pessoas. Cheguei, o cinema super lotado por fora. E eu terminei meu espetáculo, eu saí pra ir pro Otero, tá no último andar, pretinha 2. A hora que eu saio, uma mocinha olhou... Então, a hora que eu saio na frente do cinema, uma mocinha olhou bem na minha cara, cutucou na outra e falou, ih, chegou a força. Eu fiquei pensando, eu falei, olhou pra mim e falou que chegou a força, porque as luzinhas estavam todas acessas dentro do cinema. Vou, e fui indo direto pro hotel. No meio do caminho, vinha vindo um camarada, ele olhou bem pra mim e falou, oi, seu Varnabé, chegou a força. Falei, ó o negócio aí. Tá bom, não. Subi a escadaria, a hora que eu vou passando no salão do hotel, o porteiro olhou pra mim e falou, oi, chegou a força. Eu encabulado, eu falei, por que o pessoal tá olhando pra minha cara aí, falando que chegou a força? Ele falou, não, é ditado da cidade. O senhor não repara não, mas aqui quando aparece alguma pessoa feia, se nós falamos que chegou a força. Eu falei, é, é, quer dizer que a pessoa feia fala que chegou a força? Ele falou, é. Aí, indo pro meu quarto, encontrei no corredor uma veinha toda encroncadinha, bem galinha, parecia comigo, né? Aí eu bati no ombro da veinha e falei, daí, vovó, chegou a força? Ela falou, que nada, meu filho, fuzil, queimou a tempo. Mas acontece, entrei no meu quarto, entrei, dormi, sonhei que tinha ido pro céu. Mas, gente, coisa mais bonita no céu. A hora que eu entrei no céu, vinha vindo São Benedito, eu falei, boa noite, São Benedito. Nem olhou pra minha cara. Falei, que santo mais orgulhoso. Vinha vindo Santo Antônio, boa noite, Santo Antônio. Nem ligou. Isso bateu nas minhas costas, era São Pedro. São Pedro, tão bonito. Olhou pra mim e falou, você tá cumprimentando errado, filho. Aqui no céu não fala boa noite, nem bom dia, nem como vai. Aqui no céu se cumprimenta diferente. É. É. Aqui no céu, você quer ver? Vinha vindo São João, São Pedro falou, ave, João. São João falou, ave, Pedro. Falei, é, o negócio é ave. Já aprendi. Aí vinha vindo São José, eu falei, ave, Zé. Ele falou, ave, Barnabé. É. Vinha vindo São Gonçalo, eu falei, ave, Gonçalo. Ele falou, ave, Barnabé. Aí a hora que vinha vindo o Adão, São Pedro mandou ficar quieto. Acordei cedinho, saí na janela do hotel, de cara com um jardim cheio de moça bonita. Botei o ternão, desci, a hora que eu saio na rua, passa na minha frente uma enfermeira. Gente, o corpo da enfermeira parecia um violão. A hora que eu vi a enfermeira, eu não aguentei. Ela era muito bonita. Olhei pra ela e gritei bem alto. Ei, vontade de sofrer um acidente. Só pra mim parar no hospital, precisa a enfermeira cuidar de mim. Ela olhou pra mim e falou, é, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito grande. Eu sou parteiro. Eu falei, eu tô de férias. Não, mas acontece, a semana passada eu conheci em São Paulo um baiano desse dos bão, que não deixa nada pra trás. Imagina vocês a simplicidade da pessoa. O baiano veio do norte, há pouco tempo chegou em São Paulo, começou a crescer a barriga dele. Ele olhava na barriga admirado. Hum, não sei não. Lá no norte eu não era assim, agora minha barriga tá estufando que não para mais. Eu falei, ô baiano, vai no médico ver o que que é isso. Quem sabe. Ele falou, vou mesmo que eu já tô ficando meio adoidado. E foi pro médico, chegou lá com aquele barrigão. Doutor, o negócio é o seguinte. Vim fazer uma consultinha, porque cheguei do norte há pouco tempo, minha barriga desandou a crescer, doutor. Que não para mais. Eu tô meio assustado que tá fazendo só oito meses que eu moro aqui, ué. Aí o médico falou, deita aí. O baiano deitou naquela mesinha, o médico examinou, descobriu que ele tava com barriga d'água. Mas o médico, o médico pra brincar com ele falou, ih, baiano, eu tenho uma notícia pra te dar. O baiano falou, é, doutor, que notícia é essa? O médico falou, é, você tá esperando criança. O baiano falou, tá besta, doutor, eu sou sorteiro. Você é do tipo de uma velhinha, pra vocês verem, os velhinhos também criam coisa boa pra gente. Velhinha, setenta e dois anos, foi no médico queixando de dor. Chegou no médico e doutor, vim fazer uma consultinha que eu não posso falar número que me dá uma dor no corpo. Quer dizer que o senhor não pode falar número que dói o corpo? É, eu tava ensinando meus netinhos a fazer conta, quando eu falei o número atacou a dor. Onde é que dói, vovó? Tem hora que dói a mão, dói o braço, dói a cabeça, tem hora que dói tudo, doutor. O médico falou, então, vamos descobrir onde é que dói pra gente dar o remédio certo. Quer dizer que o senhor não pode falar número? Vovó, eu vou lhe apertar a mão e a senhora vai falar o número trinta e três. Se não for a mão, eu aparpo o braço, eu vou aparcando, a senhora vai falando. Até nós chegar lá. Tá bom, doutor. Nisso o médico pegou na mão da velhinha, apertou e falou, fala trinta e três, vovó. E ela, trinta e três, ui. Na mão, vovó. Não, doutor, mais pra cima. O médico pegou no braço. Fala trinta e três, vovó. Trinta e três, ui. O braço, vovó. Mais pra cima. O médico pegou no pescoço. Fala trinta e três, vovó. Trinta e três, ui. O pescoço, vovó. Não, mais pra baixo. O médico falou, mas tá danado, vovó. Tá demorando muito. Eu vou lhe dar um abraço bem apertado. A hora que eu lhe abraçar, a senhora fala trinta e três, nós descobrimos onde dói, né? E o médico abraçou. A hora que ele abraçou, que ele apertou, ele falou, fala trinta e três, vovó. E ela, um, dois, três, quatro, cinco. Não acontece, meia-noite uma velhinha telefonou pra delegacia. Alô, seu delegado, tem dois ladrões no meu quarto, vem buscar um. Você sabe que jeito que mineiro mata porco? De fome. Não, quem quiser ver um mineiro correr, é só soltar um queijo de morra abaixo. Mas, gente, a gente que viaja tem sempre alguma coisa pra contar. Eu, nesse último carnaval, agora eu estive no Rio de Janeiro, e até eu fui, cheguei lá, meio sem dinheiro. Logo que eu cheguei na entrada da cidade, uma faixa escrita, concurso de fantasia. Fantasia diferente, cinquenta mil cruzeiros. Eu falei, oba, vou botar a mão nessa grana aí, né? E fui na casa de fantasia, eu falei, qual é a fantasia que ainda não tá no carnaval? O dono da casa falou, a única fantasia que ainda não vendi aqui foi fantasia de fruta. Eu falei, oba, vou fantasiar de fruta. Aí ele me levou numa sala, tinha laranja, maçã, aquelas maçãzonas, né? Mamão, e eu fui experimentando. A única fruta que serveu pra mim foi banana. Entrei tendo um cascão de banana e saiu o bananão pra rua. É, lá no Rio, carnaval na rua, escola de samba, banda de músico, o bananão tá lá. Essa hora que eu viro uma esquina, encontrei com oito fantasiados de macacos, ó. Não, não dá fé, não. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha família, porque minha família, a família é muito grande, então a gente sempre, em cada espetáculo, tem que falar um pouquinho, porque senão, né, eles ficam bravos quando a gente chega e encaixa, encaixa, ó, eles puxam a orelha da gente. Eu vou começar a falar das minhas irmãs, que as minhas irmãs, até no nome, já dizem que são trabalhadeiras, porque lá em casa todo mundo trabalha, né? As minhas irmãs, eu tenho uma que se chama Dorme Linda. A outra, Dorme Bela. Mas é, dorme fora. Agora, mas é, coitado, já aposentou, que ela não trabalha mais. É, agora ela só pensa em pintar a unha, fazer permanente no cabelo. Você precisa de ver. Tem dia que ela sai na rua, volta com o cabelo, tudo cheio de carrapicho. Dizem que tá na moda. Vamos pegar o violão aí e começar a cantar um pouquinho pra criançada, né? É mesmo? É bom mesmo. Obrigado. Essa música aqui eu queria oferecer pra todas as crianças, criançada do Brasil, essa criançada que gosta bastante da gente. E eu fiz especialmente pras crianças. Porque o nome da música é Três Numa. Sabe o que é Três Numa? Eu juntei três músicas e fiz uma só. Tirei um pedacinho de cada uma. E ficou muito bonito. Até ganhei um troféu com essa melodia já, antes que saiu o disco. Quem me deu o troféu foi meu irmão. Então eu vou cantar Três Numa pra vocês. Eu juntei duas músicas do Mauro Celso e uma do Genival Lacerda. Eu começo cantando Farofafá. E depois eu pulo pra outra e termino com outra. Quer ver que bonitinha? Muita atenção na minha voz, isso é muito melodioso. Comprei um quilo de farinha pra fazer bilu teteia na boutique dela. Bonitinha, né? É, uai. Garotinho puxou, garotinho puxou o paletó do pai dele e falou, pai, por que o senhor casou com a mamãe? Por tua causa. O pessoal tem a mania de falar com o rapaz depois que passa dos 30 e não casa mais, né? Tudo mentira. Tem um irmão meu que casou com 40. Casou com 40 e casou com uma mocinha de 17 anos. É, menina com 17, ele com 40. E o pessoal fala que só o amor constrói, é verdade. Porque meu irmão quando casou não tinha nada, agora ele já tem uma fábrica de fazer berrante. Obrigado. Esse dia pra trás eu estive aqui em Franco da Rocha E cheguei lá e fui fazer uma visita lá E ó, turma de gente debaixo de um pé de abacate Eu cheguei e falei, o que que tá acontecendo? Eles falaram, não, aquele homem subiu lá em cima, ele é louco Ele cisma que ele é um abacate Eu falei, e os senhores, o que que tão fazendo aí embaixo? Tão me esperando ele madurar Tem um irmão meu que esses dias pra trás foi na feira Feira, todo mundo gosta de ir na feira Então ele foi na feira, chegou lá, um homem vendendo cada ovo bonito ou de galinha E... Então ele chegou e falou, quanto é que custa cada ovo desse aqui? O moço falou, esse aí é cinco cruzeiros cada um, porque agora subiu Aí ele falou, e esse quebrado aqui, quanto que é? O moço falou, isso aí dá pra fazer um cruzeiro Então quebra a meia dúzia aí Meu irmão, você precisa de ver, ele gosta, ele gosta De vez em quando ele toma algum traguinho Quer dizer, diz que bebe pra esquecer Esquece até de pagar o coitado do homem do quarto Se dizia pra trás, ele num fogo na rua E sai pra rua O negócio é tomar mais uma e se apagar Entrou no bar, o dono do bar, ele falou Escuta, me dá um metro de pinga O dono do bar muito vivo, pegou o metro, me deu no balcão E despejou o litro de pinga Ele falou, agora é embrulha que eu vou beber lá fora O dono do bar mais alguma coisa? O joio tem vela aí Ah, vela, tem esse senhor Então dá mais uma, Caipirinha O moço foi lá, pegou a Caipirinha, fez, botou no copo, ele bebeu mais alguma coisa? O joio tem fósforo de riscar Ah, tem sim Então dá mais uma, Caipirinha Bebeu a segunda, o dono do bar já enfesado, falou, mais alguma coisa? Não, pode trazer a vela e o fósforo O moço foi lá, pegou a vela, a caixa de fósforo, entregou pra ele Por gentileza, acende a vela e pudega O dono do bar acendeu a vela, ele com a vela acesa foi saindo de fininho O dono do bar falou, o senhor não vai pagar? Não, vai acesa mesmo Ele é sabido É Eu tenho um primo meu que esse tempo pra trás Veio do interior, veio do Paraná Aqui pra São Paulo, chegou em São Paulo, imagina você Chegou na rodovera, eu acho que tava com umas 5, 6 malas Veio pra tirar uma série Azinha, 3 anos Chegou o moço do táxi, ele falou Quanto é que o senhor cobra pra me levar lá no Braz? Moço, o motorista do táxi, ele falou Dá aí 50 cruzeiro E as malas? As malas não cobram não Então leva as malas que eu vou de onde? Aí ele saiu, deu uma paqueradinha na Avenida São João, Avenida Rio Branco, né? Terno amarelo, bota, chapéu Ele ia passando em frente o café, o café dos artistas ali Então no prédio, duas moças lá Viram ele daquele jeito, começaram a rir Né? Ele tava muito engraçado E as moças dando risada E ele olhou muito calmo Aí ele parou em frente o prédio, olhou pra cima Falou, ô dona, o que que é o quartel? Ela falaram, não é não, Caipira Por quê? Porque eu tava vendo dois canhão aí O japonês chegou no médico Doutor, e minha mulher ficou com muita dor, não? O médico falou, o que que a sua mulher tem, japonês? Aí sente dor, dor, que o japonês não sabe onde dói E mulher tá doente Aí o médico falou, mas tem que explicar Porque senão eu não posso dar o remédio Por que que não trouxe ela aqui? E não, mora muito longe, não? Ela, doutor, agora vai ver se consegue explicar Como chama aquele negócio grande que tem na torre da igreja Que faz bem, bem, bem se cair na cabeça da gente E mata a gente, não? Aquilo lá é sino, japonês Ih, sino, não? Senhora, como chama aquele bicho cascudo que faz buraco no chão? Que lá é tatu Isso, mulher tá tossindo, doutor Esse mesmo japonês, só registrar o filho dele Chegou no cartório E disse, senhor, não registrar a criança, não? Quer pôr nome brasileiro Nome brasileiro Que nome, japonês? Ah, não sabe nenhum, não? Aí o moço falou, ó Eu sugiro, Roberto Isso, sugiro, bonito, não? Eu fui com a minha namorada num circo Vocês precisam de ver, gente Então a gente chegou lá Porque tava passando um drama lá Menina virou Mas tava tão ruim Vou falar o nome do circo Eu sei que eu falei pra ela Espera aí que eu vou aprontar uma Vou ensinar esse pessoal a trabalhar Na base da indireta Aí deixei ela sentada na cadeira Fui lá fora, arrumei uma espiga de mim Com pipoqueiro Né? Arrumei a espiga de mim Entrei Ela falou, por que isso? Eu falei, porque eu vou chamar eles de burros Sem eles saberem Quando eles se esmais Já tão vendo que eles não trabalham nada É a hora que terminou o espetáculo lá Eu deixei a espiga de mim Em cima da cadeira Eu falei, vamos embora Aí a hora que eu não tava na esquina O menininho do circo Puxou meu paletó Falou, ó, o senhor esqueceu O seu lanche lá Criançada demais Esse dia eu vi um menininho na rua Menininho chorando Falei, o que que foi, menino? Ele falou, não, eu tinha 20 cruzeiros Que a minha mãe me deu pra mim comer doce Me tomaram 10 Eu fiquei só com 10 Eu falei, que judiação Como é que vai fazer isso com a criança? Chamei e guarda Já era 4 horas da manhã Menino perdido E eu, seu guarda, seu guarda Não apareceu o seu guarda nenhum Eu tomei os outros 10 dele Tô um menininho com um baita de um pão na mão chorando Eu passei perdê-lo Eu não tinha almoçado ainda Olhei, olhei Eu falei, ó, vai comer tudo isso aí Sozinho Falou, não, com mortandela E outra vez Eu trabalhava num bazar Eu era danado de conquistador De tanto eu entrar pro cano E eu prei mão Uma vez chegou uma moça Muito bonita Com uma veinha Chegou, entrou no bazar E eu já fui logo atender Só as horas A moça falou Quanto é que custa o metro daquela fita? Eu falei, um beijo cada metro Ela falou, então o senhor embruia 15 metros pra mim Eu falei, hoje eu vou tomar o porre Cortei depressa, embruei Peguei pra moça Ela falou, quem paga é a vovó Esse dia eu fui na casa da namorada E eu esqueci de eu ir no relógio Quando eu ir no relógio Já era quase meia noite Falei, ai meu Deus do céu Agora pra mim ir pra casa Tem que passar em frente do cemitério Como é que eu faço? Aí eu saí Mas antes de passar no portão do cemitério Eu vi uma mulher aqui ainda Eu cheguei perto dela Falei, dona, será que eu podia ir com a senhora Até passar o cemitério? Porque eu não tenho muita coragem Ela falou, pode E nós vamos A hora que chega bem em frente do portão do cemitério Eu falei pra ela Nossa, dona O senhor não tem medo de passar aqui em frente do cemitério Meia noite? Ela falou, não Eu tinha muito medo quando eu era viva Uma vez teve um baile lá na nossa casa Baile de barraca, sanfonona, né? Até que foi tocar a Rosebete Sanfona lá é aquele baile E cada um Tinha mais de 300 moças Porque quando a gente fazia baile assim Convidava todo mundo lá da Redondez Tinha mais de 300 moças Rapaz tinha uns 1.500 Gente, cada um com uma dançando E de vez em quando dando umas bicotas, né? Um cravinho, né? E as bicotas E eu lá num canto Não sei, não sobrou nada pra gente E eu tava mesmo com vontade de dar uma bicota Eu nunca tinha beijado Aí eu ei no Lampião Lampião quase apagando Aí eu fui lá fora de pressa Peguei uma pedra e taquei no Lampião Ficou aquela escuridão Falei agora Passei a mão numa saída lá E dei um beijão Depois eu pensei Eu falei Mas a hora que acender Eu quis arrumar o Lampião Que fica tudo clarinho Eu não sei quem que eu beijei Não vai adiantar nada Aí eu muito vivo Abaixei Dei um nó cego na saia dela Falei A hora que acender a luz Eu sei quem que eu beijei Quero ver se é bonito Arrumar o Lampião Ficou tudo clarinho Eu saí procurando moça Com um nó na saia Dá licença Dá licença E que ia aparecer nada Passou um pouquinho Chegou o meu irmãozinho Barnabé A avó tá louca Não sabe quem que deu um nó na saia dela Não, a gente Desde pequeno Já tá sempre Saindo pros canos Aí Outro dia Eu vou passando Em frente ao hospício Aí Tô escutando Os rapaz lá dentro Aqueles moços Coitados de ficar lá E falam que é louco Não sei, tá louco Então, todo mundo gritando Treze Treze Eu falei Ai, fizeram treze pontos Que vale a gente ser curioso Botei uma pia de tijolo A hora que eu botei a cara Pro lado de dentro do muro Pra me ver o que que era Até recebi um tijolado na cabeça Aí a hora que eu desci Eles continuaram Quatorze Outro dia Eu tava viajando de trem E parei numa estação aí de Minas E vi um senhor já de idade Dando leite pra um gatinho Uma tigelinha Gente, tigela romana Tigela devia valer uns Quinto desconto A hora que eu vi Eu falei Olha aí Olha aí Que tava faltando na minha coleção Já sei Eu sou muito viva Falei Eu vou comprar o gato dele Depois eu peço Porque o gato Eu compro baratinho E peço pra ele Me dar tigelinha Pra me dar leite pro gato E eu ganho mineiro Aí cheguei nele O gato Tudo arrepiado Amarelo Eu cheguei Eu falei Que gatinho bonitinho Ele falou É, de estimação Falei O senhor não vende o bichinho Ele falou Não Falei Ah, vende o gatinho pra mim Que bonitinho Eu dou 20 conto no gato Se eu quiser dar 30 Eu vendo Falei Dô os 30 Tigelinha valia muito mais Peguei os 30 cruzeiros Dei pra ele Peguei o gato Eu falei Agora Como é que eu vou fazer Pra dar leite pro bichinho Na estrada, né O senhor não quer me dar Essa tigelinha aí Ele falou Não Essa tigelinha aqui Eu já vendi uns 40 gatos Não é, ué Não presta fazer marvadeza Pra ninguém Fizia pra trás Eu Eu tenho um tio meu Que brigou com o prefeito Da cidade lá E pra fazer marvadeza Ele foi num lugar Encher um caminhão De buraco Né Cada buracão grande Pra jogar na cidade Imagina encher a cidade De buraco Precisa buscar buraco Em outro lugar Não, gente Porque tá difícil Buraco Viu, não é Não É Ele Vocês veem como Não presta marvadeza Ele com caminhão Cheio de buraco À noite E a hora que vai estar Dois quilômetros Pra chegar na cidade Caiu um buraco O bobão Deu um ré Pra pegar Caiu dentro do buraco Arran Arran A Obrigado.